Estou aqui no restaurante Serrano, na Serra do Cabral, ponto turístico da cidade, olha só Tocaram o fogo Acabou com tudo Acabou com a serra A polícia tem que dar uma resposta É, a polícia tem que... Desse jeito, o Simão Dias nunca aconteceu isso Cenas fortes Olha os copos Tudo quebrado, ar de fogo Aí, já pare isso pra voltar aí E pensa original É Cenas fortes aqui na Serra do Cruzeiro Quando chegar aqui, queimaram o restaurante, o ponto turístico Estamos aqui em choque Simão Dias nunca viu isso E essa autoridade precisa tomar conhecimento TV Sergipe Espero colaborar com a TV Sergipe Pra mandar esse vídeo Pra pessoal saber Que é que nunca teve isso, Simão Dias Tiraram os botijão pra não estourar E o resto queimaram tudo Acabou tudo aí Hoje é triste Hoje é com desejo pra ninguém Acabou com tudo aí Prejuízo Material Você vai se sentir Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não